E aí, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Lagoinha Viva. Esse canal está preparando aqui coisas que são sensacionais e que eu sei que reacende em nós uma memória afetiva muito grande, não é mesmo? E no vídeo de hoje você vai ver músicas especiais cantadas em louvores de um culto em 1998. Já tem um tempo, Diante do Trono estava se preparando. Eu não sei se eles estavam se preparando ou se eles já tinham gravado o primeiro CD do Diante do Trono, mas eu sei que é sensacional. Confira agora. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 É o destino, é a tribulação, eu sou de te amassar, é o Senhor É o destino, é o destino, é a tribulação, eu sou de te amassar, é o Senhor É o destino, 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 é o destino Aplausos 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Tudo o que tens feito Tudo o que vais fazer Tuas proezas e tudo o que é Eu quero te agradecer Todo o meu ser Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Amém. 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 Adoramos o poder. Adoramos o poder. Adoramos o poder. Amém. Adoramos o poder. Com nossas mãos levantadas, vivemos no mundo. Com nossas mãos levantadas, nos reposizamos. Com nossas mãos levantadas ao céu, nós vivemos no mundo. Amém. 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 É muito legal rever tudo isso, né? A gente fica muito emocionado. Eu me emociono sempre quando eu vejo esses vídeos. Pois a gente vai ficando por aqui. Gente, não se esqueça. Curta os nossos vídeos, comente, sabe? Compartilhe com os seus amigos. Vai fazer muita diferença para nós. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até mais. A gente vai ficando por aqui.